Tem você! O que é deixar Cristo dormir? Você conhece Jesus, você tem Jesus, mas você não está indo lá despertar aí. Atravésio do Paz. Glória! Aleluia! Aleluia! Se alguns estiverem entendendo, a manda como chave, ela é braçéria. Aleluia! A manda como chave, ela é braçéria. Aleluia! Porque quando eles caminham, os principados percebem que a batalha vai terminar ali, estavam muito alegres, estavam festejando, brincando com a vida dos discípulos, cansando eles, desanimando eles, desencorajando eles, tirando a fé deles, mas quando eles entendem que a conversa com Cristo muda a situação, ah, se você entende que ele muda a situação, quando eles aproximam de Jesus, eles despectam Jesus, aí começa a ver o problema dos demônios, quando você despertar Jesus, Satanás vai ver que o problema, o que é despertar Jesus? Jesus, eu conheço Jesus, eu até falo com Jesus, mas você não é mesmo com Jesus, a tua fé não é a mesma, a tua vida com ele não é a mesma, a tua comunhão não é a mesma, o que Jesus está fazendo em você, está simplesmente aí, e nada mais, mas o dia que você olha para ti, ele começa a despertar Jesus, entenda o significado de acordar Jesus em você, ele não dorme, mas entenda o sentido disso, o sentido é, seja ousado, seja determinado, e vá até Jesus Cristo, Satanás não podia tocar em Jesus, só nos discípulos, Jesus estava esperando alguém acordar, ele esperou que alguém não acordasse, aí os caras de Deus, o que aconteceria? Aleluia! Aleluia! Pessoas vão ser curadas, se compreenderem isso, pessoas serão tocadas, se compreenderem isso, Aleluia! Nenhum líder, ele não é poderoso se ele não vencer o demônio territorial, O maior problema nosso, não é com ele, não é com você, é com um território, porque o território, o demônio territorial, é o único demônio que se conecta a tudo, com isso no teu território, tu não cresce, não avança, não prospera, a igreja não multiplica, não há mudança, porque o territorial, ele é o único que se conecta a tudo e a todos, vou repetir, é o único que se funde a tudo teu e a tudo que existe no total, ele funde com aquilo, ele existe dentro daquilo, ele existe dentro de cada coisa, ele se mistura e lá está, ele é o único que faz isso, agora entenda que Jesus quer nos libertar, Aleluia! Em que sentido libertar coisas, e essas coisas que Satanás se fudiu, está tocando a nossa vida? A Bíblia diz que quando Jesus despertou, quem estava na mão de Satanás? As nuvens, a chuva, o mar, o vento, e quem criou a chuva? E quem criou o mar? E quem criou o vento? E quem criou a chuva? É muito fã! Enquanto eu dormia, Satanás, tu estava com as coisas que eu criei nas tuas mãos, mas houve um homem, a água cega, a chega, que resolveu me despertar, Ó nuvem, ó chuva ou mar, volte pra minha mão, porque tu é que liga! Ó nuvem, ó chuva ou mar, volte pra minha mão, porque tu é que liga!